Olá, boa noite. Comércio aposta no Dia dos Pais para recuperar vendas. Laudo não aponta problemas em água fornecida na capital. Após irregularidades, Prefeitura anuncia mudanças na gestão do Departamento de Esgotos Pluviais. Entra em vigor aumento das tarifas de ônibus na região metropolitana. Chegam ao Estado os últimos militares gaúchos que serviram na Força de Paz do Haiti. E o livro que resgata a história da Zona Norte de Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. Mesmo com a crise, este ano os papais gaúchos devem ganhar mais presentes no dia 14 de agosto. Um levantamento feito pela FCDL com mais de mil lojistas de Porto Alegre e da região metropolitana prevê crescimento de até 30% nas vendas do Dia dos Pais em relação ao ano passado. Para a pesquisa, o incremento nas vendas tem um motivo muito claro. As baixas temperaturas. Devido ao frio das últimas semanas, a procura por agasalhos movimenta o comércio em torno da data. Outra razão, segundo a FCDL, é que o consumidor começa a recuperar a confiança no mercado. Ele se sente um pouco mais confiante na medida em que estão havendo indícios ou indicações de que haverá um reaquecimento na economia. Isso também se atrela em função da oferta de crédito. Ou seja, nós estamos observando uma ligeira tendência de aumento na oferta de crédito, muito dela acontecendo no próprio varejo. A pesquisa também mostrou que o comportamento dos consumidores tem mudado ao longo dos anos. Ao invés de pequenas recordações, eles têm optado por presentes mais modernos. E nessa disputa pelo bolso do consumidor, é a tecnologia que tem levado a melhora. Prova disso é esta loja especializada em artigos de informática, onde as vendas para a data devem dar um salto de 20% na comparação com o ano anterior. Hoje em dia, o pai quer estar atualizado, o pai quer ter os equipamentos mais modernos, quer estar comunicado com a rede social. O pai moderno, hoje em dia, está no Facebook, está no WhatsApp. Então, está havendo uma procura muito grande nesses produtos para o dia dos pais. Tablets, smartphones, notebooks, computadores. É um presente legal. Gostaria, assim, que as filas que estejam escutando, que mandem um presente ao pai aí. Começou a construção de quatro passarelas novas sobre a BR-116 na região metropolitana. Elas vão ser erguidas em Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. As obras do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte devem durar oito meses. A etapa seguinte prevê a construção de outras 15 passarelas e a reforma de três já existentes. O investimento é de quase 73 milhões de reais. Entrou em vigor hoje o reajuste de quase 15% nas tarifas dos ônibus que circulam entre os municípios da região metropolitana da capital. A Metroplan considera o aumento necessário para melhorar a qualidade do serviço, criticado por muitos usuários. O aumento começou a valer à meia-noite de hoje. A maior parte das 450 mil passagens diárias que movimentam o transporte entre as cidades da região metropolitana é de usuários como a Maura. Ela vem de Guaíba a Porto Alegre pela manhã e volta à tarde depois do trabalho. Em 20 dias úteis, o reajuste, a partir de hoje, aumenta em 32 reais o custo dela, que já era de 184 reais ao mês. Esse ônibus não mudou nada. Veio gente colada que nem o Homem-Aranha em cima. Lotado de gente. Uma falta de responsabilidade, de dignidade com o povo. A Metroplan disponibiliza o 0800 5104774 para as denúncias dos usuários. Além do reajuste anual, que contempla a inflação, o dissídio dos trabalhadores e o aumento dos combustíveis, a Fundação explica os 14,87% de aumento. Trata-se de uma revisão da planilha de custos, que não acontecia há 15 anos, e foi indicada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergs. Ela contempla a renovação da frota, melhorias no serviço e a revisão de quilometragens de rotas, por exemplo. O básico é que o sistema como um todo está equilibrado e apto para poder promover algumas melhorias, que é o que nós estamos tentando implantar, e já algumas já em andamento. Nos bairros, é comum se criar uma nova volta, um novo ponto de atendimento da linha, e isto não estava, e com o ajuste que foi feito, ou seja, o cadastramento de tudo e a uniformização das bases de dados, tanto as nossas quanto as da Agergs, chegou a uma avaliação de consenso sobre isso. A elevação das tarifas atinge 1.500 rotas entre 34 cidades da região metropolitana. A Avenida Ernesto Neugbauer, na zona norte da capital, está sendo duplicada. Pelos próximos 60 dias, as obras vão bloquear o trecho que fica entre a rua José Pedro Boécio e a Avenida Júlio Juracida Luz. O projeto prevê a repavimentação da via, construção de um passeio, ciclovia, nova iluminação e rede de drenagem para evitar alagamentos. A duplicação é feita com recursos do PAC e deve ficar pronta no segundo semestre do ano que vem. Temperaturas em declínio na região leste nesta terça-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com possibilidade de geada ao amanhecer. A nebulosidade aumenta durante a tarde, mínima de 4 graus. Mesma situação em Novo Hamburgo, onde a máxima chega a 13 graus. O litoral norte amanhece com nevoeiro, sol e muita nebulosidade ao longo do dia em Tramandaí, onde a mínima será de 7 graus. Ainda nesta edição, conheça o livro que conta a história da zona norte da capital. E depois do intervalo, mesmo após reclamações de consumidores, Laudo não indica problemas na água de Porto Alegre. Nós já voltamos. O tempo permanece firme e as temperaturas despencam no oeste do estado nesta terça-feira. Em Uruguaiana, geada ao amanhecer, sol e aumento de nuvens durante o dia, mínima de 1 grau. Mesma situação em São Borja, onde o dia começa com 2 graus. Mais frio ainda em Alegrete, onde a mínima vai ser de 0 grau. O Tribunal de Contas do Estado tem novo conselheiro. Alexandre Postal tomou posse nesta segunda-feira. Por indicação do governador José Ivo Sartori, ele assume a cadeira antes ocupada por Adroaldo Loureiro, morto em fevereiro deste ano. Postal é natural de Guaporé, já foi prefeito da cidade e deputado estadual por 5 mandatos. De volta para casa, os militares gaúchos que integraram a missão de paz no Haiti se reapresentaram hoje no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado de São Leopoldo, na região metropolitana da capital. E após mais de meio ano fora do Brasil, foi difícil segurar a emoção no reencontro com os familiares. O lado de Boinas Azuis dá uma ideia do tamanho do batalhão que foi ao Haiti. 103 militares de São Leopoldo partiram em novembro e só retornaram em junho do país da América Central. Hoje foi dia de celebrar a chegada. Depois de seis meses afastados, mãe e filho estão matando as saudades. Eu tinha saído de casa, sempre em volta de mim, saudade imensa, mas graças a Deus aqui são e salvo. Tinha motivo, mãe, para ficar tão preocupada assim? É, sempre incomodando ela, incomodando, né? Sempre abraçando ela, sempre juntando com ela ali. Na hora de estar longe, assim, a saudade bate mesmo. A missão dos militares brasileiros começou em 2004 para ajudar na pacificação e na ordenação política do país. Em 2010, um terremoto abalou a capital, Porto Príncipe, e deixou mais de 300 mil mortos. O subtenente Segato já foi duas vezes ao Haiti. Ele atuou no batalhão que foi construído dentro de Cite Soleil, um dos bairros mais perigosos da capital haitiana. Para ele, já é possível começar a pensar na saída das forças da ONU, porque o Haiti começa a se reorganizar. Hoje dá pra dizer que o país melhorou. Indústrias estão trabalhando, empregando o próprio haitiano, comércios que trabalham normalmente também com uma segurança um pouco mais eficiente, mas que conseguem trabalhar. O país está melhor, a gente nota isso. Tem mais segurança nas ruas. Parte dos militares também atuou na pacificação das favelas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Experiência que pode ser aproveitada pelo batalhão. Nós estamos acompanhando, nós estamos no ano de Olimpíadas, e nós temos agora uma tropa bem mais experiente, e eles estão em condições, se por acaso nos for chamado o dever de realizar alguma participação naquelas atividades no Rio de Janeiro, estamos prontos aqui a guardar. Esse é um dos momentos mais emocionantes da solenidade. Os familiares estão trocando as boinas azuis usadas no Haiti pelas boinas verdes. significa que eles voltaram para casa. Agora, a boina azul vai ser guardada como lembrança de um período de aprendizado e ajuda ao próximo. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, sabe? E graças a Deus eu fui agraciado com isso, e agora é só manter o trabalho duro daqui pra frente. Voltar é muito bom. Voltar é muito bom. A gente, estando lá, a gente às vezes pensava no retorno pra casa, então estar em casa é muito bom. O Departamento de Esgotos Pluviais da capital vai rever todos os contratos do serviço de limpeza de bocas de lobo, manutenção de casas de bombas e pequenas obras, além de abrir uma nova licitação. Uma sindicância investiga denúncias de superfaturamento nos contratos terceirizados. Os diretores do DEP foram afastados na semana passada e negam envolvimento nas irregularidades. Por enquanto, a gestão do departamento está a cargo da Procuradoria-Geral do Município. A Procuradora-Geral do Município, Cristiane Neri, disse que o trabalho iniciado há cinco dias por diferentes comissões de servidores e da Procuradoria no DEP acontece em três frentes. A intenção é que nesses próximos 25 dias, agora, um pouquinho menos, nós já começamos semana passada, nós tenhamos, então, um diagnóstico de todas as situações que foram verificadas, que foram diagnosticadas de uma forma a apontar responsabilidades, sindicância no sentido de rescindir contratos, não rescindir saneamento do que for necessário aqui no departamento, e conclusões gerais para o futuro. A Rua Barão do Tefé, no bairro Menino Deus, foi um dos locais de irregularidades. Na denúncia, 13 bocas de lobo ou equipamentos de drenagem foram limpos pela empresa terceirizada, trabalho de rotina para evitar alagamentos. Mas 41 foram cobrados. Além do superfaturamento, há problemas na fiscalização. Todos os 16 contratos na cidade eram fiscalizados por um único servidor. O contrato da empresa denunciada está suspenso, assim como o pagamento de outros que passam por investigação. Interino na direção do DEP, o Procurador Adjunto Lieverson Perin admitiu que a Prefeitura não tinha noção da extensão do problema, que passa ainda pela falta de controle. Das 22 mil solicitações represadas, a maior parte é duplicada ou já foi realizada. Para descentralizar os contratos e permitir sistemas de tecnologia, todos serão revistos e haverá uma nova licitação. Todas as demandas que forem, todos os EDs que forem limpos pelas turmas contratadas, terão uma identificação ainda simplória, mas de efetiva visualização pela população. E mesmo com as constantes reclamações dos consumidores sobre as alterações no gosto e no cheiro, os laudos dos exames realizados pelo DEMAI não indicaram nenhum problema na água fornecida em Porto Alegre. Foram 132 substâncias analisadas e nenhuma estava fora do normal. Com isso, segue a dúvida sobre o que vem alterando o gosto e cheiro da água no Guaíba. Da onde vem esta contaminação que dá odor e cheiro? Vem de várias fontes que poluem o nosso lago, difusas. E por isso nós temos que continuar na investigação, ponto a ponto, para então, à medida que formos identificados essas fontes, que provavelmente nem é uma só, são várias, irmos combatendo e eliminando. Segundo o DEMAI, o resultado dos exames comprova que a água é própria para o consumo. Mesmo assim, algumas medidas estão sendo tomadas. Após observada a alteração, o tratamento da água recebeu um reforço, com a utilização de dióxido de cloro e carvão aditivado. E as chuvas têm ajudado na retomada da normalidade. Entre as medidas anunciadas está a mudança de um dos pontos de captação na cidade. É um projeto que envolve a construção de um canal ou uma tubulação de 4 metros de diâmetro, que tem capacidade para trazer até 12 metros cúbicos por segundo do rio Jacuí para a captação nesse ponto ali da Câncer com a Voluntários. E é uma obra que deve ser construída na rocha, a cerca de 30 metros abaixo do leito do Guaíba, está passando por embaixo de ilhas, portanto, exige que seja feito, de fato, um estudo detalhado a respeito dos impactos ambientais. A licitação já está em andamento e a obra tem orçamento previsto em 150 milhões de reais. A greve dos servidores do DETRAN já suspendeu quase 13 mil exames práticos e teóricos de direção no Estado. A paralisação começou há uma semana. Nesta segunda-feira, os trabalhadores doaram sangue e fizeram panfletagem para pedir reajuste salarial, pagamento de promoções e progressões e melhorias na estrutura para aplicação das provas de direção. A região central do Estado vai ter uma terça-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com aumento de nuvens, máxima de 12 graus. Em Santa Maria, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Em Cachoeira do Sul, terça-feira de sol com nebulosidade variável, mínima de 5 graus. Depois do intervalo, a história dos personagens que ajudaram a construir a identidade da Zona Norte de Porto Alegre. Frio intenso no Norte do Estado amanhã. Na Serra, o dia começa com temperaturas abaixo de zero. Geada e mínima de 1 grau negativo em Caxias do Sul. Geada ao amanhecer também na região do Planalto, onde o sol aparece entre nuvens. Mínima de 2 graus em Passo Fundo. Situação semelhante no Noroeste, onde o vento faz a sensação térmica diminuir ainda mais. Mínima de 1 grau em Ijuí. Voltou a nevar no Estado neste fim de semana. Pelo menos seis cidades da Serra Gaúcha registraram o fenômeno. Uma delas foi São Francisco de Paula, onde a neve caiu na madrugada de domingo. Esta segunda-feira também começou gelada. Os termômetros marcaram temperaturas negativas em 19 municípios do Rio Grande do Sul. E depois da neve, a previsão é de geada. Amanhã, o ar polar que está sobre o Estado deve garantir um amanhecer com campos cobertos de branco na maioria das regiões. Mas o que é bonito para os olhos pode ser um problema para a agricultura. Quando a temperatura do ar de uma região cai abaixo do ponto de congelamento da água, zero grau, pode ocorrer uma geada. Ela se forma, pois o vapor de água existente no ar, ao cair da noite, se transforma em cristais de gelo. A geada nada mais é que a transformação da água na forma gasosa diretamente para a sólida. Ela não passa pela forma líquida. E aí ela congela a planta nessa massa de ar fria que chega no nosso Estado. Apesar de render belas paisagens, a geada gera preocupação para os agricultores em razão do mal que ela faz para as plantas. Porém, existem alguns métodos que os produtores podem utilizar para conter os efeitos do fenômeno. Como a gente pode ver aqui, temos dois espaços, um atingido pela geada e o outro que foi protegido pelo sombrite. Fazer esse manejo com cobertura, as estações de microclima, plantas ao redor do cultivo, para controlar esse frio. Conhecer o que se planta é importante, para no futuro não ter nenhuma surpresa desagradável na horta. O inverno está se comportando como tem que ser o inverno. É frio, nós precisamos desse frio até para quebrar alguns ciclos. E no mais, tentar buscar alguma informação de conhecer a planta e saber quais as necessidades dela e como que tu pode, vamos dizer, melhorar esse aporte de condições para que ela consiga crescer. Eu acho que isso faz parte do agricultor buscar esse conhecimento, conhecer a sua propriedade. Nem todas as áreas da propriedade caem de hada, nem todas as áreas da propriedade pegam vento. Então, quebrar ventos, enfim, outras coisas. Tem várias técnicas que tu pode usar para minimizar os efeitos do inverno. A terça-feira vai ser de tempo firme e frio no sul do estado. Em Bagé, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 1 grau. Em Pelotas, o frio diminui. O dia vai ser de sol com algumas nuvens. Os termômetros não passam dos 14 graus. Mesma situação no litoral sul, onde venta forte, mínima de 7 graus em Rio Grande. Zerar as mortes por hemorragia pós-parto. Esse desafio da saúde foi tema de uma oficina na capital, com a participação de gestores públicos e profissionais de todo o estado. Uma das prioridades é combater a mortalidade das mães que vivem em áreas remotas, com pouco acesso à tecnologia. Nessas regiões vão ser usados trajes anti-choque não-pneumáticos, para controlar a hemorragia. Agentes foram capacitados para utilizar os 60 equipamentos recebidos pelo estado. A Zona Norte e suas histórias são os principais personagens de um livro que foi lançado neste fim de semana na capital gaúcha. Porto Alegre e Zona Norte, fazemos parte desta história de Carlos Pena Rey, apresenta personagens reais que ajudaram a construir a identidade de uma das mais importantes regiões da cidade. Uma coleção de prédios que fazem divisa com o céu e de carros que se dividem em avenidas grandes e movimentadas. A Zona Norte é assim, prédios, carros, comércio de rua, gente e também histórias, como a da Dona Zina. Há 60 anos, ela mora nesta casa da Avenida do Forte, uma das principais da região. Quando chegou aqui, com 10 anos de idade, a rua, hoje asfaltada, ainda era de chão batido. Quando eu vim para cá, era, olha, era barro vermelho, a Avenida do Forte, sabe? Passava boi, passava boiada, como se diz. Hoje os vizinhos são bancos e prédios comerciais. Nem sempre foi assim. Nesta casa do lado aqui, tinha uma vertente de, que até quando fizeram o banco agora, essa vertente começou a vir muita água, que em épocas de seca era ali que tinha água. Histórias que se transformaram em livro, tradição oral capturada por este historiador. Para ele, os relatos de gente comum têm tanta importância quanto a narração de grandes fatos históricos. A gente vai conversar com as pessoas, é muito interessante, muitas pessoas são ocupadas. Olha, eu tenho uns 20 minutos para conversar contigo. E tu começa a conversar a história deles, tu fica a manhã toda conversando, e tu vê ali que eles têm um retrato que não está nos livros, e mais fiel do que muito livro. O livro conta a história de algumas empresas da região, como o ponto comercial mais antigo em funcionamento, e a faculdade, que surgiu como uma escola num galpão de madeira. Mas também de empreendedores que fizeram crescer a região. Tu sabia que naquele local ali o rapaz chegou com 16 anos, dormia com mais 12 num apartamento, e depois de 30 anos dá 400 empregos? Isso está no livro. Isso é história, e não é histórias fictícias. Pois este personagem da vida real é o empresário Arsione. Quando eu saí de Cacique Dobre, meu pai me deu 500 cruzeiros na época. Eu cheguei em Porto Alegre e consegui comprar uma maçã, um sanduíche de farrupilha e uma Coca-Cola, em termos do meu dinheiro. Por sorte, meu pai era amigo dos fundadores da Tumeleiro, lá em Sananduva, que é o nosso município vizinho, lá de Cacique Dobre, e vim recomendado para trabalhar no Tumeleiro, aqui em Porto Alegre. Foram nove anos de trabalho até abrir o próprio negócio, em sociedade com mais quatro irmãos. Hoje, o grupo possui sete lojas em Porto Alegre e no interior. A primeira, claro, foi fundada na Zona Norte. A Zona Norte de Porto Alegre é uma região essencialmente comercial. Ela tem ali indústrias, o comércio é muito forte na Zona Norte de Porto Alegre, tem bairro sofisticado, no caso do Lindóia, tem Higienópolis, enfim. Tem uma região bastante atrativa. E está próximo do aeroporto, está próximo da saída para as praias, está indo para a serra. Ela é geograficamente privilegiada nesse sentido em Porto Alegre. Outro personagem do livro é o capitão leitura, criado especialmente para difundir o gosto pela leitura entre os jovens. E a ideia é distribuir o livro para os estudantes da região. O projeto, que é a leitura e a porta do conhecimento, que é o nome do projeto, é entregar um livro para cada aluno da rede pública da Zona Norte. Pode parecer uma utopia, um sonho distante, mas é possível quando a gente une. E o mais interessante é que as pessoas querem ajudar, gostam do projeto. Histórias do que já passou, mas do que ainda é. Quem é Zona Norte, será sempre Zona Norte. Quando eu cheguei em Porto Alegre, vim direto para a Zona Norte, eu vivo na Zona Norte. Até o determinado momento eu saí e fui para o centro histórico, mas eu gosto mesmo de estar na Zona Norte. Eu me sinto tão segura aqui, incrível que pareça, aqui bem na avenida, porque parece que, sei lá, eu acho que é porque as minhas raízes são muito profundas aqui. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho